Pensa a leitura da ata da reunião anterior, considera para aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para entender, discutir e votar a proposição da comissão. Presidência, com o recebimento seguinte do projeto de lei, 2.276 de 2015, 1º turno, da qual designo como relator o deputado João Leite. Passa-se a segunda fase da hora do dia e compreenda a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesma parecida de redação final do projeto de lei 5.071 de 2018, de autoridade desse deputado, que declara utilidade pública, Associação dos Policiais e Bombeiros Militares de Barbacena, passo a presidência dos trabalhos ao deputado João Magalhães, por se tratar de proposição de minha autoria. Cadê? Eu estou sem... Só tem que ir a identidade. Não tem nada, não? Esse aqui já aprovou? Não. É esse aqui? Só para você dar um cor aqui, mas... Está tranquilo. Eu tenho que ler isso aqui, né? Só de visita, só de pedir de providência. Passa-se a segunda fase do dia e compreenda a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesma parecida da ação final do projeto de lei 5.101 de 2018, de autoridade do deputado Sargento Rodrigues, que declara utilidade pública, Associação dos Policiais e Bombeiros. Sobre a mesa, de autoridade do deputado Sargento Rodrigues, que requer... Requerimento 2.890 de 2018, que requer seja encaminhada à Corrigidoria Geral da Polícia Civil de Minas Gerais, pedir providências para que apure as denúncias apresentadas na segunda reunião ordinária dessa comissão, realizada em 20 de novembro de 2018, acerca da existência de sofás-camas e algumas delegacias do Estado, para que os servidores possam supostamente descansar, sendo que a lei orgânica da Polícia Civil prevê jornadas semanais de 40 horas de trabalho com intervalos compatíveis com o devido descanso. Em votação, requerimento, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento sobre a mesa, de autoridade do deputado Sargento Rodrigues, número 12.889 de 2018, que requer seja encaminhada à chefia de Polícia Civil de Minas Gerais, pedir providências para que promova, encarar de urgência, a gestão adequada dos bens apreendidos em inquéritos policiais, nas delegacias de Polícia Civil do Estado. Em votação, requerimento, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.888 de 2018, também de autoridade do deputado Sargento Rodrigues, que requer seja realizada a visita à DEPLAN 2 do município de Belo Horizonte para verificar as condições de trabalho dos servidores da Polícia Civil ali lotados. Em votação, requerimento, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.888 de 2018, de autoridade do deputado Sargento Rodrigues, que requer seja realizada a audiência pública para debater a proposta de transferência de presos vinculados à facção criminosa designada PCC para o presídio e inspetor José Martinho Drummond, no município de Ribeirão das Neves. Em votação, requerimento, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.868 de 2018, de autoridade do deputado Sargento Rodrigues, que requer seja realizada a audiência pública no município de Pirapora para debater e solicitar as providências necessárias em relação à possível ocorrência de invasões de teres no município de Pirapora e Buritizeiro, o que, em ocasiões, outras gerou conflitos que lhe colocaram em risco a segurança dos produtores rurais. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento sobre a mesa, também de autoridade do deputado Sargento Rodrigues, diz que requer ser realizada a visita ao DOSP, com a finalidade de conhecer sua estrutura e aparelhamento logístico e de pessoal. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento. Em votação, requerimento, os senhores deputados e as senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a palavra ao presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Magalhães. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos deputados. De forma especial, o deputado Luiz Tadeu Leite, o deputado André Quintão, o deputado Antônio Carlos Arantes, o deputado João Magalhães. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, terça-feira, próxima às 10 horas da manhã, extraordinárias, terça-feira, às 14h15, quarta-feira, às 11h30 e 14h30 horas. Aliás, refazendo aqui a solicitação, reuniões extraordinárias, na terça-feira, às 14h15 horas, quarta-feira, próxima da semana que vem, às 11h30 e 14h30 horas. Está encerrado os nossos trabalhos.